Vou dar um exemplo agora de demonstração de resultado, bem simples, mas simples do que outros vídeos que eu gravei. Eu já testei. E eu acho que vai ser fácil de você entender também, tá? Muita gente entendeu a partir desse momento, dessa explicação que eu dei. Bom, o que é uma DRE? Uma demonstração de resultado. Vamos partir daquele... Tá, espera aí. Antes de eu continuar, deixa eu dar uma palhinha primeiro. Primeiro, ela é produzida a cada três meses, tá? Pro público investidor saber o que a empresa tá fazendo. Ou seja, se ela vai colocar dinheiro, mais ou menos, ou vai retirar o dinheiro da empresa. Ou seja, da participação de sócio que você compra ao adquirir uma ação. A não ser que você seja DRE, ele gosta de comprar e vender. E entender de psicologia de mercado é pra evitar os movimentos de massa do mercado. Mas isso é a própria história. Eu gosto da análise fundamentalista, então eu falo bastante a respeito dela. Bom, vamos continuar aqui. Você tem um ativo, correto? Que é a sua casa. O seu patrimônio líquido, que é o 50 mil que você deu de entrada, tá? E o seu passivo, que é o que você deve pro banco 150 mil. Então, o valor do seu ativo, da sua casa, é 200 mil reais, tá? Isso aqui é o seu balanço, tá? Patrimonial. Bom, e o DRE? Vamos supor que você seja um empreendedor. Você aluga essa sua casa aí e tem de verbo ao ano, ou seja, ela te rende uma receita, tá? De 15 mil reais ao ano, a, a. Bom, pagando as despesas, tá? Que você tem com o IPTU, mão de obra de tinta, se não tiver inclusa com o inquilino. Bom, vamos supor que você tenha uns custos, tá? De 10 mil reais ao ano. Bom, lhe sobra quanto? Lhe sobra 5 mil reais. Esse aqui é o seu lucro. Bom, isso aqui é uma DRE, ou demonstração de resultado, ou seja, como a empresa tá gerando dinheiro. Cabe um comentário aqui. Essa empresa, com ativo em 200 mil reais, produzindo uma receita de 15 mil reais, é muito pouco, tá? Essa questão é hipotética. Nesse caso, vale a pena mais vender o ativo e continuar operando. Bom, mas isso cabe pra outro vídeo. Desculpa se eu não tenho entendimento agora, porque precisa de um quaterra. Mas, bom, isso aqui é uma demonstração de resultado. Se você pegar esse lucro líquido aqui, da demonstração de resultado, sobre o valor do patrimônio líquido, tá? Você obtém o quê? O ROE da empresa. 5 mil de 50 mil, é quanto? Hã? 10% É bom. Mas tá melhor do que a Selic, né? Bom, vamos fazer aquela rede de segurança que eu expliquei. Agora, esses 5 mil reais sobre o ativo da empresa, que é 200 mil, retorno sobre o ativo, é de 2,5%. Isso é bom? Mal? Não sei. Tem que analisar historicamente. Pra esse tipo de empresa aqui, isso aqui é mal. Ela tá gerando muito pouco dinheiro pra um ativo gigantesco. Minha dica então é, fique esperto, se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo. Talvez eu queira que eu, você, a gente fique um pouquinho mais esperto. Meu muito obrigado. Tchau. Tchau. E aí Tchau. O que é isso?